Quem já tentou escolher revestimento sabe que a quantidade de opções é de deixar qualquer um maluco. Escolher materiais para reformar e decorar pode ser complicado, mas nessa série aqui do Casa GNT eu vou te ajudar. Hoje eu vou mostrar as diferenças entre cerâmicas e porcelanatos, que a gente chama de revestimentos frios, e também vou dar várias dicas que vão te ajudar a levar o modelo certo para casa. A cerâmica é feita basicamente de argila, mas também recebe outros minerais em menor quantidade para dar mais resistência para a peça. É fácil de identificar. A parte de trás tem essa coloração, mais terrosa. Já o porcelanato também leva argila, porém com mais minerais rochosos, inclusive alguns usados para fazer porcelana, e é daí que vem o nome porcelanato. Além disso, porcelanato é queimado a uma temperatura bem alta e é isso que faz com que ele tenha uma resistência e densidade maior que a cerâmica. Ele praticamente não absorve água. A parte de trás tem esse tom que é um pouco mais acinzentado. Essa resistência maior tem um custo, mas por sorte você não precisa usar porcelanato na casa inteira. Uma dica que vale ouro é a seguinte, vai de cerâmica na parede e porcelanato no piso. Isso já rende uma bela economia. Para você saber qual é o melhor material para cada ambiente, existe uma classificação que ajuda a gente na hora de escolher. Ela é chamada classe de uso, um índice que vai de 1 até 6. E todos os revestimentos, seja cerâmica ou porcelanato, seguem esse padrão. Não tem nada a ver com acabamento. Para você descobrir essa informação só na etiqueta mesmo do produto ou se não no verso da peça. Os revestimentos classe 1 são os que têm menor resistência. Eles servem só para as paredes, não aguentam ninguém andando por cima. A classe 2 aguenta a gente passando, mas não muito movimento. Dá para usar em banheiros e quartos residenciais. Já a classe 3 dá conta de ambientes residenciais internos sem ligação com a área externa. A classe 4 serve para a casa inteira, dentro e fora. Mas atenção, é só para uso residencial. A partir dos revestimentos de classe 5, já dá para usar em área comercial de movimento médio, como por exemplo o interior de uma loja ou se não de uma escola. E por último, um revestimento classe 6 é indicado para espaços comerciais de bastante circulação, como por exemplo um supermercado ou se não um hall de hotel. Ou de repente dá até para revestir uma pistinha de dança, vai que você se empolga, né? Atenção gente, usar a classe errada de piso significa acabar com o piso trincado ou se não o esmalte da peça todo desgastado. Daí você vai me perguntar, mas Maurício, qual o padrão que eu devo escolher? Gente, tem acabamento de tudo quanto é tipo. Madeira, liso, geométrico, mais claro, mais escuro, cimento queimado, pedra. Madeira, tudo depende do estilo que você quer dar para a sua decoração. Mas vamos lá, vou te dar umas dicas. O padrão madeira tem um aspecto bem aconchegante e já dá uma amenizada no fato do material ser frio por natureza. Os revestimentos lisos, claros ou se não escuros combinam com praticamente todos os estilos de decoração. As cerâmicas e porcelanatos que imitam pedra ou madeira, elas trazem a natureza para dentro de casa. Se o acabamento for mais texturizado ou se não fosco, ele vai combinar com um estilo mais informal de decoração. E os polidos com bastante brilho deixam o ambiente mais sofisticado e mais chique. O padrão cimento queimado vai muito bem com estilo urbano e contemporâneo de decoração. E tem também os revestimentos chamados 3D, aqueles que tem bastante relevo e que estão super na moda. Eles dão charme para a parede e fazem com que ela vire o foco da decoração. Mas atenção gente, não exagera. O piso e a parede são áreas grandes e que determinam a cara do ambiente. Quanto mais neutra for a sua base, mais fácil vai ser você variar o estilo da sua decoração de tempos em tempos. O tamanho das peças de cerâmica e porcelanato seguem medidas padrão. O importante para saber o melhor tamanho de peça para você é definir o tipo de paginação que você vai ter. Daí você me pergunta, mas Maurício, o que é paginação? Paginação é o nome do desenho formado pelas peças do revestimento assentado. Ela pode ser reta, diagonal, amarração, tem várias maneiras de você assentar o piso. Ela também define onde o assentamento começa no piso ou na parede e em que direção ela deve seguir. Um erro comum é achar que as peças maiores significam necessariamente menos rejunte. O que conta é a proporção entre as peças com as medidas do piso ou da parede. Presta atenção, a paginação mais econômica é aquela que exige menos recortes das peças. Além do mais, também economiza tempo e trabalho. Tire todas as medidas do seu ambiente e procure a ajuda de um arquiteto, de um designer ou senão de um vendedor capacitado para fazer um pequeno projeto e uma paginação para o seu ambiente. Com essa paginação feita, imprime ela e deixe uma cópia na obra para não ter erro na hora da execução. O tamanho das peças vai definir a quantidade de caixas que você vai precisar do produto, incluindo as perdas. Cerâmica é um material que quebra, né? Então considere sempre uma margem de 10 a 20% do material que vai se perder. E guarde também algumas peças que sobrarem sempre que possível do mesmo lote, porque existe uma variação de cor entre eles. O acabamento das cerâmicas e dos porcelanatos pode ser com brilho ou sem brilho e a superfície pode ser lisa ou senão com textura. A textura e a impressão vão criar um padrão e dar aparência para madeira, cimento, pedra, seja lá o que for, para o material. Os relevos também ajudam a imitar outros revestimentos, como os azulejos e também as pastilhas. Existem dois tipos de porcelanatos, o esmaltado e o porcelanato técnico. Também conhecido como massa única. Dá para reconhecer porque o porcelanato técnico tem a mesma cor em toda a espessura, no verso, na frente e também do lado. O porcelanato técnico pode ser polido ou natural, mas nunca consegue imitar outros materiais. O polido é brilhante, é bem impermeável, mas também é bem escorregadio. Então de modo geral, o porcelanato polido é uma ótima opção para quartos e também para salas, mas não é indicado para banheiros, cozinhas e também áreas externas e comerciais. Ele é fácil de limpar, mas por causa do brilho, qualquer sujeira aparece. E por falar em limpeza, cuidado com água sanitária, cera ou se não sabão em pó. Esses produtos podem manchar o porcelanato. O porcelanato natural é o mais resistente de todos. Como ele não é escorregadio e é menos sujeito a manchas, ele é super indicado para você usar em banheiro, cozinha e também pode ser usado em lojas, restaurantes e outros ambientes comerciais. O porcelanato esmaltado, como o próprio nome diz, recebe uma camada de esmalte e é no esmalte que ele recebe o padrão e reproduz os outros materiais. O acabamento do porcelanato esmaltado pode ser liso, áspero, brilhante, acetinado. Não existe muito consenso entre as marcas de como chamar os diferentes acabamentos. Então pode ter variação de uma para a outra. Essa é a categoria que tem a maior quantidade de modelos no mercado. Então na hora da compra é legal você seguir esse roteirinho de três passos. Primeiro, defina o padrão que você quer usar. Liso, madeira, pedra, cimento e por aí vai. Segundo, verifique qual é a resistência do esmalte do modelo escolhido. Eu já vou te mostrar como fazer isso. E terceiro e último, escolha o tamanho de acordo com a sua paginação. Aguenta arrastão de cadeira, salto de sapato, carro estacionando? Ou vai arranhar tudo em pouco tempo? Sabia que tem uma sigla que indica exatamente isso? Ela se chama PEI. É um número que vai de 0 a 5 e mostra quanto o produto aguenta sem arranhar. Quanto mais alto, maior a resistência. E vale para qualquer tipo de peça esmaltada, porcelanato ou cerâmica. É muita informação, né? Então aproveita e já dá um pause e olha essa tabela. Aliás, enquanto você dá o pause, aproveita para dar um like aqui no nosso vídeo e também se inscrever no Casa GNT e depois ativar o sininho das notificações. O PI tem a ver com o uso que você vai dar para cada peça. E cada ambiente pede uma coisa. No box do banheiro, por exemplo, o PI 1 já dá conta, que a gente está sempre descalço. No resto do banheiro, basta usar o número 2. As paredes podem ter PI 0. PI 3 dá para usar em quase toda a casa. Já na sala e nas cozinhas, melhor usar um PI igual ou maior que 4. E nas garagens, PI 5. E lembre-se, o PI mede só a resistência do esmalte e não da peça em si. Para isso, você tem que consultar a classe de uso que a gente já conversou no início do vídeo. As bordas das cerâmicas e dos porcelanatos podem ser de dois tipos, ou arredondadas ou retas. O nome oficial da borda arredondada é bold e o nome da borda reta é retificada. As peças com borda bold precisam de rejuntos maiores, geralmente acima de 3 milímetros. Isso significa que você vai precisar comprar mais rejunte e que eles vão ficar mais largos e visíveis. Nas peças retificadas, você pode deixar um rejunte bem mais fino, entre meio e 2 milímetros. Você economiza no rejunte, mas a peça em si é um pouquinho mais cara. E já que a gente está falando de assentamento, não esquece, na hora da compra, de levar também os espaçadores que ajudam a padronizar a espessura do seu rejunte. Veja também qual é a argamassa de assentamento e o rejunte específicos para o piso que você está levando. Cada material pede um próprio. Os grandes formatos de porcelanato estão super em alta. Algumas marcas já têm peças que chegam a 3 metros de comprimento. É isso aí, uma peça que é maior do que essa mesa. Elas são um pouco mais difíceis de ser assentadas, mas são ótimas para grandes áreas e também para execução de bancadas de cozinha ou de banheiro sem emendas. Usar porcelanato para fazer bancadas de pia e banheiro ou nicho de boxe está cada vez mais em conta e é uma ótima opção para você substituir os granitos e os mármores. Criar novas padronagens de instalação traz vida nova para as peças tradicionais que a gente já conhece. Experimente usar essas cerâmicas aqui que são típicas das paredes de metrô em escama de peixe ou senão dama. Olha só! Os revestimentos 3D com bastante relevo também estão em alta e pelo jeito vão continuar nos próximos anos. Esses modelos criam mais texturas nas casas e são sinônimo de espaços mais sensoriais. A tecnologia ainda vai mudar muito esses materiais, então fique atento às novidades. Algumas marcas já estão desenvolvendo os modelos de porcelanatos técnicos com impressão e cerâmicas com qualidade e resistência próximo ao porcelanato, mas com um preço bem mais camarada. Agora chegou a hora de você deixar aqui o seu comentário, eu quero saber qual o seu revestimento preferido, cerâmica ou porcelanato? Deixa também a sua dúvida aqui que a gente vai responder e não esquece de se inscrever no canal. Tchau gente, um beijo e até o próximo vídeo!